Que ficou na memória de muitos Eu queria prestar uma homenagem a uma música minha de parceria com o Dorval Ferreira e o Valdir Granton Comandando um maestro nave rasgando o céu Pisando em estrelas constelações Deixo longe o mundo aflito e a bomba cá Corpo livre no infinito eu vou na estrada do sol Traço o humor dos meus passos na solidão Ganho espaço nas revistas, televisões Mas os homens se destroem nas guerras, vãs e fãs No porto sonhos em nome do amor eu vou Colorindo de vermelho este céu azul Minha nave é um espelho de brilho ao sol Pela trilha da esperança Plantando amor e a paz eu vou plantando o amor Comandando um maestro nave rasgando o céu Vou pisando em estrelas constelações Deixo longe o mundo aflito e a bomba cá Corpo livre no infinito eu vou na estrada do sol Traço o humor dos meus passos na solidão Ganho espaço nas revistas, televisões Mas os homens se destroem nas guerras, vãs e fãs No porto sonhos em nome do amor Eu vou colorindo de vermelho este céu azul Minha nave é um espelho de brilho ao sol Pela trilha da esperança Plantando amor e a paz eu vou Plantando amor e a paz eu vou Plantando amor e a paz no céu azul Essa música foi o Capitão Máser Muitos anos de abertura do Capitão Máser A nossa cidade era